A Índia acaba de pousar na Lua. Já vamos dar o play. Isso que vocês estão vendo é o momento ali da descida. As imagens ali são imagens reais que vocês estão vendo. Aqui a altitude, 2 quilômetros e descendo, né? Se liga nisso. E ali as imagens reais chegando. Sim, é a imagem real do pousador Vikram da Chandrayaan 3. A Índia se torna, então, o quarto país a conseguir pousar na Lua. Por enquanto, a gente tinha apenas a Rússia, ex-União Soviética, os Estados Unidos e a China. Está aí o primeiro-ministro da Índia. Ele também falou uma coisa muito legal no final, né? Depois consegue concluir o pouso. E se torna também o primeiro país, a Índia, a conseguir pousar na região do Polo Sul Lunar. Já vou mostrar para vocês no mapa a região exata que a Lua pousou. Porque na hora que vocês olharem para a Lua no céu, vocês vão poder ver ali o pontinho, mais ou menos, onde está esse pousador indiano, tá? O pouso acontece, então, hoje, no dia 23. Isso é uma ilustração, né? Uma animação para eles terem base de como que está acontecendo ali, a altitude que está o pousador, tá? Acontece hoje, então, 23 de agosto, exatamente às 9 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, ou meio-dia e 33 pelo horário internacional, ou 6 e 33 pelo horário da Índia, 6 e 33 da tarde, no caso, tá? Não aconteceu o pouso ainda nesse momento. Eles estão comemorando porque foi feita uma manobra ali, né? Que era a última manobra ali para conseguir concluir. Aqui, ó, já numa altitude de 800 metros, né? Como eles mostraram, e esse pouso, pessoal, ele passou ao vivo na TV indiana, no principal canal de notícias da Índia, que é o Dur Darshan, tá? Então, imagina, como se fosse, sei lá, tipo a Globo aqui no Brasil, né? E passando ao vivo e todo mundo assistindo. Para você ter uma ideia, no YouTube, a transmissão deles tem 4 milhões de visualizações em pouco tempo, né? Ainda vai subir muito mais do que isso. Como eu disse, foi às 18 horas e 33 minutos pelo horário da Índia que isso aconteceu. Então, lá o pessoal, tipo, parou de trabalhar, tudo parou para acompanhar o pouso, que acaba sendo o primeiro pouso com sucesso da Índia lá na Lua, né? Foram 4 anos de preparo, pessoal. Já tá, ó, 533 metros, ó, as imagens ali chegando, ó. Foram 4 anos de preparo. O lançamento, ele aconteceu lá na Índia mesmo, né? Foi o foguete LCM-3. Aconteceu lá de Sriharikota, na costa leste da Índia. E o pousador separou recentemente agora do módulo mesmo, né? Que tava levando eles, né? A cápsula ali que tava levando tudo lá pra Lua, né? Agora no dia 17 de agosto. E olha que interessante, o orbitador da Chandrayaan-2, da última missão da Índia que em 2019 falhou, o orbitador, ele ainda tá lá e ele tá servindo pra comunicação também do módulo Vikram, tá? Do pousador ali no caso, tá? Já estamos a 200 metros ali de altitude, se liga nisso. E eu vou contar uma coisa muito interessante que vai acontecer com a Índia lá na Lua. Se liga nisso, ó, 175 metros. E tá chegando, ó, essas são as imagens em tempo real do pousador mesmo. Ó como vai ficando cada vez mais perto. Ele vai atualizando de tempos em tempos ali, ó. Ó, 150 metros agora. E vai chegando. Ó, ela disse que estão aproximando do pouso vertical. Interessante, pessoal, que o pouso é completamente autônomo, tá? Não tinha ninguém controlando, aqui não tinha nada. Ele é feito completamente de forma automatizada ali. E eles garantiram que o pouso iria acontecer, mesmo que tivessem várias falhas ali. Dois propulsores poderiam parar, o pouso ia acontecer. A velocidade poderia ser maior do que esperado, o pouso ia acontecer. Eles reforçaram, né, os pés ali, né? A base pra fazer o touchdown ali, né? O toque ali no solo. Então, eles garantiram que o pouso ia acontecer praticamente de qualquer forma, em qualquer erro que acontecesse ali. A não ser que fosse um erro muito inesperado. Mas, eles conseguem, então, e se tornam o quarto país depois da Rússia, depois dos Estados Unidos e depois da China, a conseguir pousar suavemente na Lua. Não apenas ir pra Lua, mas sim conseguir fazer o pouso suave na Lua, que não é uma tarefa fácil. Aqui a gente já tá cerca de 60 metros de altitude apenas. Então, ó, já tá chegando. Ó, agora, vai acontecer agora o pouso. Ó, estamos pairando e se aproximando da superfície da Lua. Ó lá, a imagem atualizou agora, ó, a imagem real. 50 metros agora. Ele tá controlando ali, ó, repara que ele tá controlando bem, né? Esse touchdown ali. Que momento histórico, pessoal. 25 metros apenas. Ó, 20 metros. E agora? E agora? Esse é o momento. Se liga nisso, se liga nisso. Tá aí. Acaba de acontecer o pouso da Índia. O primeiro-ministro ali comemorando, todo mundo comemorando ali, a equipe toda. Muito, muito interessante. Olha isso, pessoal. Que momento histórico pra Índia. Não só pra Índia, como o próprio primeiro-ministro falou, né? Um momento histórico pra toda a humanidade, né? Porque, mais uma vez, o ser humano consegue pousar suavemente na Lua. Infelizmente, a gente teve... Aqui a gente tem uma imagem bem legal pra mostrar, ó. Infelizmente, a gente teve um erro aí, recentemente, do Luna 25, da Rússia, né? Acabou que não conseguiu fazer o pouso. Ia ser próximo também da região do Polo Sul. E isso que vocês estão vendo é o local de pouso da Chandrayaan 3. Aqui, ó, eu tô apontando com o mouse pra vocês, ó. Esse é o local de pouso aqui. Tem aquela cratera, Taiko, né? Aquela cratera famosa aqui da Lua, grandona, que a gente consegue ver a olho nu só de olhar pra Lua. Então, é um pouquinho pra baixo dela. Se você olhar um pouquinho pra baixo dessa cratera, é exatamente aqui que tá a Chandrayaan 3 agora. É aqui que tá a Índia, é aqui que tá a humanidade agora, porque a gente vai acompanhar os próximos dias aí, porque a missão vai ser curta. A gente vai acompanhar com bastante empolgação, né? O que eles vão ver por lá, né? Porque, Richard, por que o Polo Sul, né? Por que o Polo Sul da Lua tá sendo tão almejado ultimamente, né? O Polo Sul, ele é almejado, pessoal, porque lá deve ter muito gelo de água. E isso é importante, que seria talvez o local ideal pra futuras missões tripuladas, pra uma futura base na Lua, por exemplo, né, Richard? E por que voltar pra Lua depois de tanto tempo, né? Porque a Lua, ela pode servir como base mesmo pra futuros lançamentos. A intenção dos cientistas, né, é que a Lua seja como se fosse um ponto ali de onde podem acontecer lançamentos, um lançamento lá na Lua, por exemplo. Um posto avançado, isso, como eu disse o Cris, é um posto avançado pra gente conseguir fazer lançamentos pra outros mundos, né? Outra coisa também, isso aprimora a nossa capacidade de missões tripuladas, né, pra outros mundos, porque a intenção também é chegar em Marte, já que em Marte a gente nunca chegou de forma tripulada. A gente já chegou na Lua, né, nas missões Apolo, mas não em Marte, tá? E a missão, pessoal, ela vai ser muito, muito rápida, tá? A bateria, ela só tem autonomia pra meio-dia lunar, ou apenas um período diurno da Lua, né, que são cerca de 14 dias. Então, quando eles viram que essa região aqui, que eu mostrei pra vocês, né, teve a luz do sol, eles falaram, pronto, é agora mesmo que vai acontecer, tá tudo certinho, esse é o momento do pouso, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que aconteceu, que a Índia teve uma sacada muito, muito legal. A ISURO, na verdade, né, que é a Indian Space Research Organization, que é a Organização de Pesquisa Espacial da Índia, é a NASA da Índia, né? Eles falaram o seguinte, né, o Sri Dara Somanath, que é diretor, né, da Agência Espacial Indiana, ele falou, no momento do pouso ali, né, ele falou, pouso suave, ele gritou, pouso suave na Lua, a Índia tá na Lua, né? E aí, o primeiro-ministro, ele se pronunciou em seguida, ele disse o seguinte, esse sucesso pertence a toda a humanidade, vai ajudar missões lunares de outros países no futuro. E ele continua, né, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro, ele continua dizendo o seguinte, abre aspas pra ele, eu tenho certeza que todos os países do mundo, incluindo aqueles do polo sul do globo, tipo o Brasil, né, são capazes de ter sucesso. Todos podemos desejar ir pra Lua ou além. Olha que frase bonita que ele falou, né, que momento histórico, né? E uma coisa muito interessante que a Índia fez, foi uma sacada, pessoal, muito, muito incrível. Olha o que vai acontecer com a Índia na Lua, né? Aqui a gente tem o Dharma, né? O que é o Dharma, Richard? Esse, na verdade, é o Ashoka Chakra, tá? Ele simboliza o Dharma, né, é uma roda do Dharma. Tem 24 raios, né? E o Dharma, no Budismo, é a lei e a verdade que determina a realidade espiritual do ser humano, né? E o Dharma, inclusive, ele tem, o Ashoka Chakra, ele tem também, inclusive, na bandeira da Índia, né? E isso tá estampado nas rodas do Pragyan, né? E aí o Pragyan, que é o módulo, né? Tem o Vikram, que é o pousador, né? E tem o Pragyan, que é o rover mesmo, né? Aquele pequenininho que vai ficar andando por lá. Nas rodas dele, tem, né, estampado... Estampado, vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Aqui é só uma ilustração, eles não mostram isso. Mas nas rodas, tem estampado. Conforme ele vai andando lá pela Lua, o que vai acontecer? Vai ficar ali em alto relevo ou em baixo relevo, não sei exatamente, mas vai ficar em relevo, né? A bandeira da Índia junto com o Ashoka Chakra, né? Que é essa roda aqui, né? Que é a roda do Dharma. Então, como na Lua, vocês sabem, não tem vento, né? Não existe atmosfera como tem aqui na Terra. Então, não existe vento, não existe temperismo. Então, isso, esses símbolos vão ficar estampados lá na Lua por íons, digamos assim, né? Por quase que uma eternidade, né? Então, olha que coisa bacana. Tá aí, imagem real da Índia chegando na Lua. Mais uma vez, como eu disse, Índia se torna o quarto país a conseguir realizar um pouso suave na Lua e foi o primeiro país a conseguir realizar um pouso na região sul, né? Do polo sul mesmo da Lua, tá certo? Bom, pessoal, então, basicamente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho no que a Chandrayaan 3, a missão Chandrayaan 3 da Índia, vai conseguir registrar lá no polo sul da Lua. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.